E aí, pessoal! Aqui é o Fala Sério, e se você curte vídeos de curiosidades, você veio ao lugar certo. Hoje vou compartilhar algumas revelações surpreendentes e recentes sobre o enigmático Egito Antigo. Número 6. As pirâmides não foram construídas por escravos. As pirâmides são algumas das construções mais impressionantes já erguidas, mas ao contrário da crença popular, elas não foram realmente construídas por escravos. A ideia de uma vasta classe de escravos na sociedade egípcia vem das tradições judaico-cristãs, mas as próprias inscrições nas pirâmides revelam uma realidade diferente. Escavações de locais próximos revelaram a existência das cidades das pirâmides, onde moravam aqueles que trabalhavam na sua construção. As estimativas de quantas pessoas estiveram envolvidas variam, de milhares a centenas de milhares, mas se tratavam de trabalhadores, e não escravos como pensamos. Nas últimas décadas, as evidências se multiplicaram, como em 1990, quando um turista encontrou sepulturas de trabalhadores. As descobertas convenceram o arqueólogo-chefe do Egito, Zahri Hawass, de que eles eram trabalhadores pagos, não escravizados. Segundo o arqueólogo Mark Lehner, a sociedade egípcia tinha uma hierarquia estrita, semelhante a um sistema feudal. Todos deviam BAC a alguém, numa posição hierárquica mais elevada. Com esses BAC, sendo provavelmente o que fez com que muitos trabalhadores entrassem para os enormes projetos das pirâmides. BAC, no entretanto, não é o mesmo que escravidão, até porque mesmo os oficiais mais importantes deviam BAC a alguém. Número 5. Antibióticos A medicina egípcia era incrivelmente avançada, ainda que eles não entendessem completamente a química por trás de seus tratamentos. Um estudo de 2010 de ossadas do Egito Antigo, realizado pela Emory University, descobriu que eles usavam antibióticos, por exemplo, para tratar infecções, geralmente através de sua cerveja ou alimentando os pacientes com pães mofados, para ajudar na recuperação. Isso significa que eles sabiam sobre os antibióticos 2 mil anos antes que nós, considerando que fomos redescobrir esse método apenas em 1928, quando Alexander Fleming isolou a penicilina. Os egípcios também frequentemente trabalhavam com odontologia, com médicos especializados, sendo responsáveis por remover dentes infectados e substituí-los por pontes, além de curarem feridas, darem pontos e saberem tratar braços e pernas deslocados ou ossos fraturados. Número 4. Como Tutankhamon morreu O rei Tutankhamon é sem dúvida o mais famoso dos faraós egípcios, após a descoberta de sua tumba quase perfeitamente intacta. Em 1922, por Howard Carter, o rei Tut, chegou ao trono do Egito em 1333, aos 9 ou 10 anos de idade, vindo a morrer aos 19 anos. Sua tumba reacendeu o interesse mundial pela egiptologia, mas a causa misteriosa de sua morte só foi discutida recentemente. As circunstâncias em torno de sua morte não estão documentadas, portanto, ficamos olhando seus restos mortais e nos perguntando o que aconteceu. Alguns teorizam que deve ter morrido num acidente, talvez devido a um encontro com um hipopótamo. Um estudo de 2014 chegou a sugerir que sua morte foi devida a defeitos genéticos decorrentes do incesto ou por haver sido infectado com malária, já que não seria capaz de ficar em pé numa carruagem com seu pé torto. Número 3. Cabeças espremidas. Se isso parece bizarro, é porque realmente é. A deformação crâniana era uma estranha prática realizada pelos antigos egípcios para que seus crânios pudessem se encaixar confortavelmente dentro de seus chapéus compridos e estreitos, sendo essa a ostentação na versão do Egito Antigo. Graças ao recente trabalho do Dr. Robert Martin, temos evidências suficientemente conclusivas para sugerir que a realeza do Egito Antigo praticava amarrações na cabeça para distorcer o formato de seus crânios. Enquanto a maioria das pesquisas, até pouco tempo atrás, seguia uma linha de que os murais egípcios de figuras com cabeças alongadas eram simplesmente um estilo artístico, a verdade conclusiva é que esse não era realmente o caso. A elite da sociedade, deliberadamente, começava a amarrar fortemente os crânios dos bebês de diversas formas. Como a cabeça dos bebês é flexível nos primeiros dois anos, o crânio se adapta à forma e cresce de maneira distinta. Vários estudos computadorizados sobre os faraós, como um feito com o Tutankhamon, fornecem evidências de que eles sofreram uma deformação craniana. Como você pode ver, Tut tinha um crânio achatado, com uma depressão em formato côncavo no topo e também na parte de baixo do crânio. Seu pai, Akhenaton, também tinha um crânio num formato semelhante, enquanto sua esposa devia ter uma cabeça em formato de ovo, também alongada. Não só isso, suas seis filhas tinham um formato de cabeça semelhante. Claro, o incesto era popular naquela época, mas considerando que suas cabeças eram muito deformadas, a deformação artificial é a melhor explicação. Ainda assim, alguns pesquisadores são céticos por não existirem evidências escritas, mas isso deve ser porque era algo feito em segredo. Imagine como seria mais fácil convencer a população de que você é especial quando sua cabeça parece totalmente diferente do restante. Não era interessante que ninguém soubesse disso. O mais surpreendente é que a prática durou muito tempo. Número 2. Antigas tecnologias de armadilha. Sabe aquele professor de história que faz o passado parecer ser um filme de ação? Então, a realeza do Egito antigo se esforçou para preservar seus corpos e tesouros para a vida após a morte, e ainda mais do que imaginávamos. As pirâmides estão repletas de elaborados mecanismos que deixam qualquer ladrão perplexo, além de serem incrivelmente maciças, com câmaras claustrofóbicas confusas e caminhos longos e inclinados, eles também abrigam algumas armadilhas primitivas, bastante engenhosas. Sabemos disso desde o século XIX, mas apenas recentemente conseguimos descobrir mais devido a tecnologias modernas. Antes de revelar elas, porém, vamos desconstruir aquela pequena sala ao lado de fora da câmera funerária do faraó, que abrigava um sistema simples de segurança, ainda que muito elaborado. Tudo parecia bastante primitivo, mas o sistema era sofisticado para a época, e os primeiros exploradores não deram muita atenção. Aqui foram construídos sulcos na parede. Quando o faraó era selado em sua tumba, seis pedras gigantes ficavam suspensas, caindo em cima de futuros ladrões que fossem atrás de suas preciosidades. Os trabalhadores, então, levavam três grandes blocos de granito, maiores do que aqueles que cabiam nos sulcos, até uma calha para bloquear a entrada da passagem, cortando totalmente o acesso ao santuário interno. Tragicamente, ao final, pouco se fez para proteger a tumba de Kufu, já que cerca de 400 anos depois do final de seu reinado, tudo já havia sido roubado. Ainda assim, muitos egiptólogos acreditam que Kufu pode ter enganado os saqueadores com outra tática. Em 2017, os pesquisadores da missão Scan Pyramids utilizaram radiografia de muon, uma técnica que usa raios cósmicos para escanear a estrutura. Eles encontraram um vazio em um dos dutos. Se o vazio realmente contém tesouros ou se é o verdadeiro túmulo do faraó, não sabemos. Mas para um faraó que era considerado um deus, essa série de truques elaborados faz sentido. Número 1. As pirâmides eram bem diferentes. Achamos que as pirâmides são muito parecidas com as de hoje em dia. Mas na época dos egípcios, elas se vinham muito diferentes. Em vez da cor amarelada que vemos em Gizé, hoje, elas eram brancas. Isso porque havia outra camada de rocha na superfície, feita de um calcário branco, feito em tora. Os blocos eram cortados com cuidado e polidos, e o sol refletia no material, deixando as pirâmides muito brilhantes, com os raios chegando até a lua. Os blocos se encaixam com tanta precisão que a superfície da pirâmide era perfeitamente lisa. O material deslumbrante acabou sendo removido após se soltar por um terremoto, sendo usado para construir outras coisas. Grandes quantidades foram usadas em 1356 pelo sultão Barihan Nasir, Nasirad din al-Hassan, para construir mesquitas e fortalezas no Cairo. E mais, foi retirado no início do século XIX para outras construções na capital. Entretanto, algumas peças ainda sobrevivem, com um pedaço sendo controversamente exibido no Museu da Escócia desde 2019. E você, o que acha? Você pensa que subestimamos a Idade da Esfinge? Conta pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no Fala Sério. E se você veio através do meu amigo Mundo Desconhecido, deixe um comentário. Até a próxima!